Caralho, mano. Puta merda! Caralho, mano. E aí, Carlos? Ué? NFC, né? Fala, rapaziada. Dando continuação ao Game Online contra o Skatista BR. Hoje é o 12º dia. O Breno me mandou um Alpha Flip. Breno, não. O Gian me mandou um Alpha Flip de back. Seu arrombadinho. Mano, eu não mandei essa manobra. Eu não consegui mandar. Eu nem filmei o bagulho porque eu não consegui mandar de verdade. E, porra, você fudeu com a minha vida, hein, Gian. Cabeça de guaxininho. E, mano, eu puxei o Noli Double Flip só de raiva porque você puxou essa manobra. É com vocês aí. Quero ver se acertar o Noli Double Flip. Se liga aí. O Noli Double. E, mano, lembrando que agora a gente tá com o S. E, mano, eu vou começar a envolver os moleque também. Rafael Oroco aí, mozinho de Felpo. Ele tá junto com nós na caminhada. Próximo game aí. Vamos envolver ele aí. E, mano, se você tá curtindo esse game, favorita, dá joinha. Se você é novo no canal, se inscreve que a gente vai lançar mais vídeos aí. A gente vai fazer um tutorial de manobras básicas. Bem legal aí pra você que tá iniciando no skate. E é isso aí, meu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E tamo junto. E, Gian, você tá fudido, moleque. Vou te trombar lá em Porto Alegre. Eu odeio sustentar pra fazer meu barulho. Pergunta que os seus ídolos se eles me precisam. Se tá caindo é uma ideia que eu pros idealizem. Eu ainda posso rejeitar, pois vem pra me ajudar. Várias paradas eu vejo e fico a fim de comprar. Mas agora nem dá. E é preto e é clara. Como se eu tivesse um início cheio de trama. A gente te ganha. E você nem tá vindo. Dinheiro faz o mundo girar. Tá sabendo? Certo. Cuidado não deixei o vinho de sua vez. Corada. Cuidado não deixei o vinho de sua vez.